Comentando o La Mansão dos Famosos, episódio de hoje, Rihanna! Dezembro de 2020, Rihanna adquiriu essa casinha que foi construída em 1938. Mas obviamente que a mansão passou por muitas reformas pra que a rainha pudesse adentrar ao seu palácio. A humilde residência fica em Beverly Hills e conta com vizinhos com ninguém mais, ninguém menos que Madonna, Paul McCartney. Pedi muito pra ser a vizinha fofoqueira desse condomínio? Cheguei na sala e já amei, gente! Tem uma televisão! Rihanna revolucionando o conceito de sala em casa de famoso. Saindo da sala tem essa mesinha aqui com sofá, tipo aquele da Rafa Kalimann, do IGTV anterior. É muito chique, mas se senta mais de duas pessoas aqui, a do meio sempre tá lascada, que todo mundo tem que levantar só pra beleza sair. Tem até uma arena de rodeio dentro da casa dela. Não, gente, é só a sala de jantar mesmo que tem um touro. Ela faz a laçada dela, né? Bêbada? Talvez. Burra? Jamais. Porque tem uma biblioteca junto com o bar dentro da casa. Tava demorando pra aparecer um cômodo inútil nessa casa. Aquele cômodo clássico que as visitas vão, né? Sentam, daí quando não tem assunto fica todo mundo se olhando porque não tem. Não tem nenhuma televisão pra assistir, disfarçar. Segundo utilidade, é só juntar pó mesmo. Agora o conceito da cozinha me deixou um pouco confuso. São duas ilhas, né? Duas bancadas, duas pias. Tudo de mármore branco ainda. Tá parecendo aqueles banheiros de casal rico que tem duas pias, uma pra cada um, sabe? A casa tem cinco quartos, mas o principal é o presidencial, que inclusive eu amei. Entre os sete banheiros espalhados pela casa, esse aqui é o dela. Com essa vitrine eu até achei que era uma loja que ela tinha aberto dentro da casa pra vender as calcinhas. A partir de agora vai ter turnê, performance aqui, dentro do banheiro, que vai ter uma plateia assistindo. Esse quarto infantil tá parecendo aqueles quartos do Big Brother, que você entra e não consegue nem identificar as coisas de tanta informação que se prepara a parede. Essa aqui é a área externa, que inclusive tá um norvo. É até uma unidade da Smart Fit e mais umas cadeiras, né? Se o povo estiver cansado. Que ainda tem mais uma salinha que eu não tinha visto. Tava tentando esconder, né, Rihanna? Por fim, mas não menos importante, ou talvez sim, mais um sofá que não tem utilidade nenhuma. Uma lareira externa pra você tomar sereno com fogo na cara. A casa foi comprada por 13 milhões de dólares, que dá um pouquinho mais de 77 milhões de reais, tudo bom? Não tem nenhum estúdio pra gente se enganar achando que ela tá produzindo um álbum novo em casa. Me diz qual a próxima casa que você quer ver aqui e me segue pra acompanhar nos próximos tours.